Em evento realizado na terça-feira, dia 24 de fevereiro em São Paulo, os empresários João Paulo Diniz e André Maior, que são proprietários da marca de bicicletas SoulCycles, apresentaram a equipe de ciclismo Funvic SoulCycle Team, que representa São José dos Campos. A empresa, que é uma das principais montadoras de bicicletas esportivas e de alta performance do país, é patrocinadora master da equipe, junto com a Fundação Universitária Vida Cristã Funvic. Na minha ideia surgiu uma oportunidade, o nosso grupo, a nossa empresa era uma trading, só trabalhava por importação, surgiu a oportunidade de a gente lançar uma marca de bicicleta com algumas pessoas no mercado. Eu estou bem danseio, mas como se fosse mais um negócio qualquer. De dois anos para cá, o nosso negócio está se transformando. E hoje, eu tenho como meta transformar o principal negócio do grupo, as bicicletas SoulCycles, a marca SoulCycles. Nesses quatro anos, parece que eu fui picado por um mosquito, e estou apaixonado pelo negócio. Durante o evento, foram apresentados os atletas que compõem a equipe de ciclismo de estrada, além da nova equipe de MTB da SoulCycles, que também será gerida pela Funvic SoulCycle Team. A equipe de MTB é composta pela pentacampeã brasileira da modalidade, Erika Gramicelli, por Douglas Neto e por Pedro Nicasio, que também faz parte do ciclismo de estrada da equipe, e é inclusive o atual campeão brasileiro de contra-relógio. A equipe hoje está acreditando num projeto novo, eu acho que é uma troca de acreditar um no outro, a equipe acreditando na marca SoulCycle, como a SoulCycle acreditando na equipe. Eu vi na Soul uma possibilidade de crescimento da equipe, com apoio de uma marca brasileira, uma marca de bicicleta brasileira, com a intenção de fazer coisas novas no ciclismo brasileiro. Então, em contrapartida, todo o know-how que a equipe já vem conquistando ao longo dos anos, nós ajudarmos a marca a crescer e também na tecnologia da bicicleta. É um sonho participar das grandes voltas ciclísticas do mundo, já mostramos que temos condições, a prova disso é a liderança do ranking American Tour devido à vitória no Tour de São Luís com as grandes equipes do mundo. Vamos fazer um calendário internacional, como volta do México, volta do Uruguai, Castilha-Leon na Espanha, e quem sabe algum novo convite que surja nos próximos meses. No ciclismo de estrada, a equipe conta com os principais atletas da modalidade no Brasil, dentre eles, Magno Nazaré, Alex Diniz, Kleber Ramos, Otávio Bulgarelli, Luciene Ferreira e Fernanda Souza. Os argentinos Francisco Chamorro e Daniel Dias completam o elenco da equipe. Dias, que chegou ao grupo neste ano, em sua primeira competição pela FUNVIC Soul Cycling Team, sagrou-se bicampeão do Tour de São Luís na Argentina. Eu acho que é super importante para a Soul, nesse momento, se posicionar no mercado. Eu acho que nós já temos a melhor bicicleta em qualidade feita no Brasil, nós já temos a melhor bicicleta que é produzida aqui, só que a gente tem que posicionar como uma coisa a mais. A nossa empresa, ela não só é apaixonada por ciclismo, mas ela apoia o ciclismo, a gente quer mostrar esse apoio como um todo. Então, a gente, além de produzir um produto de ponta, a gente abrange todo mundo. A gente consegue produzir produtos populares, mas populares com qualidade. A gente consegue atingir vários públicos com produtos muito bons, que atingem uma gama de ciclistas que estão começando, até produtos de ponta, como a gente mostrou agora no Tour de São Luís. Você falou aqui, durante a apresentação, que esse projeto é um projeto de longa duração. Pela frente, a equipe competir em outros níveis, nível mundial, no circuito europeu. Eu acho que sempre foi um sonho de quem gosta de ciclismo, quem acompanha o ciclismo no Brasil, de ter um dia uma equipe brasileira competindo nas grandes voltas. Eu acho que nós estamos no caminho, eu só acredito em apoio de esporte, quando esse apoio é feito a longo prazo e com planejamento. É isso que nós estamos tentando fazer. Eu acho que esse primeiro ano é um ano já que a equipe está bem estruturada. A gente tem que tentar manter uma posição muito boa no ranking, como a gente está agora. Eu acho que o ano que vem tem mais um passo. E se Deus quiser, 2017, a gente acha que com o trabalho que a gente está fazendo, com empresas nos apoiando, que a SOU é um dos apoiadores da equipe, mas a equipe depende de mais apoio, a equipe depende de outros patrocínios. Eu acho que mostrando esse trabalho nós vamos encontrar esses patrocínios, vamos ter mais apoio. E com isso a gente vai chegar lá em 2017. Eu acredito que a gente já vai conseguir em 2017 estar podendo participar dessas grandes voltas. No total, a FUNVIC Soul Cycling Team terá 18 atletas, incluindo ciclismo de estrada e MTB, para a temporada de 2015. Os convidados também puderam conhecer as bicicletas da SOU, que estão sendo usadas pela equipe nesta temporada. FUNVIC Soul Cycling Team